Agora vou falar em viver bem. Nossa, eu não sei quando vai acabar essa fase da Ana Hickman, né? Deus queira que acabe logo, porque gente, cada hora é um flash diferente. Ninguém merece. E foi bem isso que ela falou, sabe, Cátia? Assim, nas redes sociais ela fez um novo desabafo e que a gente pode perceber que tem algo dentro dela que ainda machuca e que é muito importante até para outras mulheres. Porque ela fala que depois da decisão da separação, essa violência que ela sofreu durante, o relacionamento, ela diz que permanece, que é aquela violência emocional, psicológica, que é uma espécie até de tortura nesse processo em que ela está passando. É difícil, mas depois desse momento vem a libertação definitiva. Porque ela também está num sofrimento muito maior, porque ela está descobrindo tudo que aconteceu, que ela desconhecia e agora está vindo tudo às claras e de uma vez. e o filho no meio. Eu acho que o pior é você ter que lidar com essa situação, com o seu filho, que é filho do outro também e tem o direito de ver. Então é muito difícil, né? Vamos ver então o vídeo? Você tem aí? Então vamos ver. Gente, sabe uma coisa que eu estou tendo agora a total e plena noção? É que a agressão, ela pode continuar depois que você tira o seu agressor dentro da sua casa. Eu estou falando de agressão psicológica, agressão emocional, tortura, que é o que continua acontecendo comigo. Cada dia que passa eu recebo uma novidade, uma nova bordoada da vida e de coisas que o meu ex-marido criou. E o mais incrível é que todas essas instituições e pessoas com quem ele fez negócio e que eu não tinha conhecimento, agora estão descobrindo meu nome e meu telefone. A minha vida inteira está passando por investigação. A minha vida inteira está sendo vasculhada. Ainda bem, porque é exatamente dessa forma que eu vou mostrar a verdade. Eu vou mostrar quem eu sou. Aliás, isso eu sempre mostrei. Eu vou provar quem eu sou. E vou provar quem eram as pessoas. Não é o único indivíduo só, não. As pessoas que criaram isso tudo. Eu não posso usar os adjetivos que elas merecem ainda. Mas vai chegar o momento para isso. Bom, mas o show aqui não pode parar, até porque eu tenho muita conta para pagar, não é verdade, gente? O povo não vai conseguir me bloquear, o povo não vai conseguir me frear. E eu vou continuar fazendo aquilo que eu amo e do jeito que eu sei fazer, de forma honesta, clara e transparente. E muito obrigada por todas as mensagens de apoio. Mulheres, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E saibam que eu vou lutar até o fim. E vou tentar dividir com todas vocês os pontos onde eu errei. Para não deixar mais nenhuma mulher cometer o mesmo erro. É triste, mas ao mesmo tempo é muito real. Para você fazer a virada. Mas é penoso esse momento, né? Penoso e eu tenho a sensação, até uma indignação vendo. Eu imagino ela e pessoas próximas como devem se sentir diante desse desabafo dela. Tem uma questão da própria defesa do Alexandre Corrêa, do ex-marido da Ana, dizer que ela está se fazendo de vítima com a situação. Mas veja, desculpa, o que você esperava dele? Uma pessoa que está há mais de 26 anos com outra, que tem um filho com ela e age da forma como ele agiu, você acha que agora ele ia agir diferente? Mas pelo menos ficar calado ou subir, entendeu? Porque eu imaginei que ele fosse desaparecer por um tempo, mas a todo tempo ele aparece, na verdade, com o argumento de que ele está prejudicado. Você viu o vídeo que ele colocou no escuro? Que está no apartamento dele, não tem nem luz? Ué, compra um lampião, como tanta gente faz. O dinheiro que você, teoricamente, sumiu, hein? Ninguém acha que parece que era você que era o responsável. Dá para você comprar uma empresa de energia elétrica. E aí, quando a defesa da Ana argumenta que ele está tentando levar ela para esse lugar de uma espécie de vilania, como se ela tivesse tirado tudo dele, a defesa vai lá e retruca dizendo que ela está querendo se fazer de vítima. Mas o que a gente viu é que ela é a vítima. Não tem como discutir isso. E aí, a coisa vai ficando um pouco pior, porque agora, o desdobramento dessa história, muita coisa ela não pode falar. Você vê que ela fica com a língua coçando para expor, mas ela está segurando. Mas eu acho que o que ele está fazendo é tentando desistir, é estimular ela a perder o controle e ela falar tudo. Porque quando a gente fala mais do que a gente deve... Se prejudica. A gente se prejudica. Na emoção. Você pode perder a razão. Porque você põe a emoção à frente da razão. E ela está fazendo, eu vou te falar uma coisa, ela está fazendo perfeitamente. Ali ela só quis esclarecer o que está acontecendo e de uma forma muito controlada, o que é ótimo. E o que ela disse no final é bem orientada juridicamente, porque a gente não é advogado. Então, a gente não sabe que palavra que a gente pode usar e que o outro pode se sentir ofendido e o processo se complicar. Então, precisa de uma assessoria jurídica e todo mundo precisaria. Só que a gente vê e sabe que a maior parte das pessoas não tem condição financeira para isso. E quando ela diz, eu vou contar tudo o que eu fiz de errado para alertar as mulheres, cara, isso é importantíssimo. E se a gente parar para analisar, é um momento de sofrimento tão grande da Ana. E ela está se colocando meio do lado para falar, eu não posso deixar que outras mulheres passem pelo que eu passei. A grandiosidade da Ana Hickman nesse momento é de se mostrar de verdade. E eu acho que a partir desse momento, não só a Ana Hickman ganha com uma mulher forte que ela vai ser, o filho dela ganha com uma mãe muito mais forte. E o grande público vai conhecer uma Ana Hickman que talvez a gente não conhecia até hoje. Essa mulher guerreira, forte, capaz de ver onde falhou, mas mostrar assim, eu vou e vou conseguir. E quando ela brinca, estou cheia de dívida e vou pagar. E vai, porque ela é maravilhosa. Ela é ela sozinha. Agora, te digo mais, quantas mulheres ela tem a ajudar? Milhões, chefe, agora. Mulheres conhecidas e não conhecidas. Porque outro dia a Ana fez um vídeo que ela falou que esse tipo de agressão acontece em qualquer classe social com famosos e não famosos. E é uma verdade. E é uma verdade. Ela, quando foi literalmente jogada lá para a boca do leão, ela fez o que? Ela lutou. Lutou. Porque ele pressionava ela, com certeza, para que ela voltasse atrás. E ela não voltou. E ela não voltou. E não dá para voltar, gente. Porque senão você vai entrar num processo ainda pior do que você tinha. Sim. De manipulação maior. E as pessoas em volta falaram, gente, a minha avó está fazendo me desmotivar de lá denunciar. E ela não deixou por nada. E não pode deixar, gente. E as pessoas não acreditavam que ela fosse sustentar esse comportamento. Porque ali, após o boletim de ocorrência, após o fatídico dia da agressão, a percepção que as pessoas tinham era justamente de que, ok, ela pode decidir por uma separação. Mas a Ana vai ficar calada porque não quer envolver os negócios. O que a gente tem visto, não. Ela tem se posicionado. Ela está falando abertamente. Exato. E tem mostrado que ela vai ter força para enfrentar. Porque, de alguma forma, havia uma leitura da influência dele sobre a mente dela. Isso as pessoas relatam. Que muitas vezes ele controlava o pensamento, os posicionamentos. E que ele era aquela espécie de bengala para ela quando ela se sentia abalada. Eu acho que ele usava ela como uma marionete. Foi? Ela falou isso na entrevista, lembra? Usava uma marionete. Até a hora que ela ia para a academia, era ele que decidia o que ela ia comer, o que ela não ia comer. O que é isso? E o que ele falava para ela, que ela falou na entrevista, você está ficando velha. E se você não se cuidar, vai ficar velha e feia. E que espaço você vai ter? Gente, aí vê. Aí você junta todas essas coisas. Você junta os vídeos, que ele tentou desacreditar a Ana também, falando que os vídeos eram tudo combinado. que a agressão que a agressão que ele fez era o quê? Ele falou não, que ele não fez, não foi nada disso. O que ele dizia, dizia que ele falava de forma arrogante, agressiva, qual era a combina. Quem conhece o Alexandre sabe que ele não era um cara mais simpático nos bastidores. Vamos ser sinceros. Eu já trabalhei com a Ana Rick, mas a gente sabe que ele não era. E tanto que ele estava proibido de entrar na Record há três anos. Boa gente, não é. É. Aí ele fala, quem está querendo se fazer de vídeo é ele. Ah, e agora eu estou num apartamento sem luz. Ué, que se dane pra não falar outra coisa. Faz um gato. Ué, está colhendo o que plantou. Quer dizer, nem está colhendo tudo ainda, porque ainda tem que fazer, tem que mostrar pra onde foi o dinheiro, já que ele era o responsável financeiro da empresa. Não, e ele minimiza ali. Quando ele fala do apartamento, ele diz assim, esse pequeno apartamento que alguns amigos gentilmente obcederam, ele se faz de pobre coitado, como se estivesse desprotegido nesse momento. Agora, realmente, como o Alex pontuou, cabe entender pra onde foi, então, tanto dinheiro. Já que ele era o gestor, onde está essa grana, então, Alexandre? Você sabe que a gente até tem um vídeo, Alexandre, que a gente não vai mostrar, não, porque senão a gente vai alimentar a canalice de alguém. Boa, Alexandre, maravilhosa. Primeiro, sabe o que eu devia fazer? Falei assim, ai, peço desculpas à família pelo que eu fiz. Cara, desculpa. É fácil a gente fazer um monte de coisa, fácil que a desculpa perdoa tudo. Você tem que falar, fui canalha, eu errei, porque eu prendi a mão mesmo. Desculpa, eu sei que você não vai me perdoar, mas eu me sinto mal por isso. Sendo de coração, eu vou fazer tudo pro nosso filho, então, vamos sentar e conversar, vamos resolver de uma vez e não tentar limar, acabar com a imagem dela. Isso só mostra a postura dele. É, e aquela coisa do plano de saúde, pra mim, foi assim, o ápice. Ah, então, é até do filho. É, é o ápice. A minha vida... Você vai tentar, vai cutucar a tua ex usando teu filho. Ó, quem faz isso, eu vou te falar que, olha, desculpa, não dá pra ser levado em consideração como uma pessoa correta. Não dá mesmo. Não dá. Você tirar o plano de saúde e falar assim, ah, mas não era eu que pagava. Se você é responsável financeiro, por exemplo, responsável financeiro da Band, ele não tem que checar todas as contas, tem que ser pago, se foi pago, se não foi pago, tem. De outra empresa, não tem que checar, tem. Todo mundo. E antes não era pago? Antes, quando estava casado, quando estava tudo bonitinho, não estava... Mas são cinco meses que ele não pagou, né? Não, então, é isso que eu estou dizendo. Antes, lá atrás, ele gestou há 25 anos da carreira dela. Então, não pagou sempre? Agora não pagou por quê? E agora, de repente, nos últimos meses, né? E nem do filho. É absurdo. Se a criança tem um piripaque e precisa, porque qualquer um pode ficar doente, e precisa de um atendimento de emergência... Vai pra onde agora? Não ia, mas agora sabe. Agora já vai. Mas e antes, há cinco meses, há nesses cinco meses? A gente não desespera, chegar na porta do hospital, o filho não poder ser atendido, porque o plano não está pago. Às vezes, é um assunto grave, que depende de minutos ali pra recuperar a saúde. De segundos, depende. De segundos, pra criança, pra vida. O filho da Angélica. Você lembra o... Lembra? Ele não caiu. Qual foi deles? Foi o Benício, mas foi o do meio. Eu não lembro qual dos meninos. Eu não lembro qual dos meninos. Que estava... Estava... Aquela pranchinha, não lembro o nome. Lembra que ele caiu, bateu com a cabeça? Que ela ficou... Eu não sei se foi o Benício. Eu acho que foi o Benício. Eu não sei. Eu acho que foi o Benício. Ela ficou ajoelhada no centro médico, rezando. De joelho. Porque ninguém sabia o que ia acontecer com o menino. Pensa o que acontece, Deus me livre, isso. É, foi de Wake, foi o Benício. Foi o Benício, né? Foi de Wake, é. Chega lá no hospital, você não vai ser atendido, porque o teu marido não pagou o plano de saúde? Surreal. Força, Ana Riqui. Desculpa, Ana Riqui. Uma força. E parabéns, né, chefe, também, pra empresa que ela trabalha, a emissora, que está dando um suporte muito digno, né, pro funcionário, pra mulher, a Record TV. Parabéns. Essa é uma boa postura. Agora, só tô falando uma coisa, gente. Eu tô batendo na tecla do plano de saúde. É claro que mais de 95% da população não tem dinheiro pra pagar plano de saúde. A questão não é essa. Quando você sabe que você tem um plano de saúde, você já esquematiza se eu precisar pra onde eu corro. Quando, de repente, você vai e não tem um atendimento, quando você não tem, você vai direto pro HC, pro outro hospital. Quando você não tem, você fica o quê? Fica à mercê. E ele vem se fazer de coitado? Ah, Jesus. E mais, assim, só tem um ponto em relação a isso. É óbvio, gente, que por mais que a situação esteja apertada, saúde é uma prioridade, eu acredito, que pra todo brasileiro. No caso da Ana Riqui, que é privilegiado por ser uma apresentadora de televisão, não é por questões financeiras, assim. Não deveria ser, né? E não é. Porque eles também não estão quebrados desse jeito. É isso que eu tô... Na proporção do que eles têm de patrimônio, o que eles devem é ínfimo. Perto do que você tem de dinheiro. Força, Ana Riqui. Um beijinho pra Ana Riqui, viu? Seja forte. Ela é. É forte, mas você vai...